Então galera, aqui no bebo, quando foi feito o rosto, jogaram muita árvore por cima da cerca do pessoal aqui, né? Eu vou dar uma organizada aqui na beira da cerca, tirar o que eu puder aqui na beira da cerca aqui pro pessoal arrumar a cerca, né? Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vou levar mesmo, levantou! Eita, galera! Sem pulho, galera! Mas... Melhora aí, parece que eu vou limpar aí agora a beira da cerca, né? Fez manual, fica mais maneiro, né? Aê, galera! 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 Aê, 다양한! Foi só isso mesmo, galera! Aê, galera! Tchau, tchau. Até mais galera, fiquem todos com Deus.